E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Laura do VEC com carinho, e nesse vídeo eu vou te contar um pouquinho mais sobre o conteúdo do meu novo ebook, Vegana Todo Dia. Esse livro digital é totalmente focado nas receitas e nos preparos do dia a dia. Quando o assunto é correria e rotina, a gente sabe o quão difícil pode ser comer de forma saudável e equilibrada, principalmente quando a gente tá falando de uma alimentação à base de vegetais. E a proposta desse ebook é justamente mostrar que nem sempre precisa ser assim. Eu sei que muita gente pensa isso, mas na verdade, pra você ter uma alimentação saudável e equilibrada, você não precisa ter dinheiro e tempo de sombra. E além disso, esse ebook também foi pensado pra ser o mais inclusivo possível. Então todas as receitas são sem glúten, sem lactose e sem nenhum ingrediente de origem animal. Então logo no primeiro capítulo, a gente já tem uma introdução muito importante com várias informações valiosas pra qualquer pessoa que cozinha. Nele você vai encontrar uma lista de compra super completa com os principais alimentos que fazem parte de uma dieta vegana, assim como dicas pra você economizar na hora de fazer suas compras. E nesse capítulo você também vai encontrar informações de como armazenar e higienizar esses alimentos. Já o quarto capítulo é oficialmente o meu preferido, porque é o de café da manhã e lanches. Nele você vai encontrar receitas super saudáveis, variadas, criativas e deliciosas. Você vai aprender a fazer cereal caseiro, salgadinhos práticos, opções doces e salgadas de café da manhã e muito mais. O capítulo 5 do livro é um dos mais importantes, porque ele é o básico que funciona. Nele você vai encontrar vários preparos básicos e essenciais pro nosso dia a dia na cozinha. Como por exemplo, arroz, feijão, couve, legumes, purê de batata, tudo que o brasileiro precisa e gosta. O capítulo 6 também é super especial, porque é o de pratos principais. Apesar dele ser um capítulo um pouco mais curto, ele entrega pra gente receitas super criativas, saudáveis e bem coloridas. Nele você vai aprender a fazer receitas como quiche, quibe de abóbora, lasanha, macarrão cremoso. Claro, tudo isso na versão vegana e sem glúten também. Chegando no capítulo 7 do e-book, a gente já tá quase terminando de folhear aí esse livro digital. E a gente se depara com um dos capítulos mais úteis desse material. Combinações de pratos pra semana. Nessa parte você vai ver vários preparos que você aprendeu ao longo do livro, combinados entre si pra formar pratos super equilibrados, variados e muito gostosos. Lembrando que você tem várias possibilidades de fazer essas combinações na sua casa e que você sempre pode adaptar pra sua realidade. E agora a gente já tá no oitavo e último capítulo desse e-book, que é o de sobremesas saudáveis. E depois de muitos pedidos, eu finalmente trouxe pra vocês esse conteúdo e tô ensinando aí doces sem ou reduzidos em açúcar. E nesse capítulo você vai aprender a fazer 5 sobremesas veganas muito maravilhosas. Vai ter brownie, vai ter cookie, vai ter muffin, vai ter picolé e por aí vai. Acho que já deu pra perceber que tem muito conteúdo maravilhoso nesse e-book, né? Então não perde essa oportunidade de adquirir o seu e de trazer todo esse conhecimento pra sua rotina e pra sua vida.